E continuamos falando de esporte, o americano Gary Fisher, considerado o criador do mountain bike, esteve essa semana em São Paulo e aproveitou para pedalar pela capital paulista. Veja na videoreportagem de Felipe Meirelles e Renata Valzoni. Uma das modalidades olímpicas do ciclismo é o mountain bike, o ciclismo de montanha, que foi inventado na periferia da cidade de São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos, nos idos anos 80. Um dos principais personagens dessa história é o americano Gary Fisher, que desenvolveu as primeiras bicicletas para serem usadas em todo o terreno. Gary nunca deixou de pedalar e é hoje um dos principais nomes mundiais quando o assunto é bicicleta enquanto mobilidade, tecnologia e saúde. E dizendo que esse tipo de trânsito dentro da cidade é terminado, é terminado, é terminado. Nós precisamos de trânsito. Nós precisamos de trânsito. Nós precisamos de trânsito. Nós precisamos de trânsito. E isso está tudo acontecendo agora. Porque você construiu infraestrutura para o futuro. Você não construiu para o passado. Você não construiu mais mais de trânsito. Você está destruindo nossas cidades. Isso está destruindo pessoas. Isso está destruindo o espírito. Pela primeira vez aqui no Brasil, Fisher combinou uma intensa agenda de muita aventura. Em Cotia, cidade vizinha, pedalou por trilhas. Uma vez aqui em São Paulo, atendeu a um convite do prefeito para acompanhá-lo de sua residência até a prefeitura. De bicicleta, é claro. Entre os assuntos conversados de forma bastante informal, tivemos a desoneração de impostos sobre bicicletas e saúde pública. Ele corretamente está dizendo que nós estamos gastando uma montanha de recursos públicos em saúde quando nós poderíamos ter ações preventivas e de promoção da saúde em que a bicicleta pudesse fazer parte de um outro cenário.